Olá galera, seja bem vindo ao meu canal, Marcelo Fonseca, meu gente simples de viver. Tudo bem com vocês galera? Espero que estejam todos bem graças a Deus. Olá galera, seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal, vou estar mostrando para vocês no passo a passo como a gente tem uma pequena horta ali em um pequeno espaço. Mas vocês que estão chegando agora, eu te peço, se inscreva no canal galera, vamos crescer esse canal junto. Faça parte desse canal junto com a gente, para vocês terem o conhecimento, dicas importantes que eu estou trazendo. E aí galera, é o seguinte, já fui lá na minha terra lá, tem um vídeo que fiz da minha terra como é que eu faço. Já peguei um saco dela lá, porque eu vou estar precisando aqui para me começar, dar o início dessa pequena plantaçãozinha que vou estar mudando umas mudas de localistas. E vocês seguem aí no passo a passo que já já eu volto no fundo para vocês. Já peguei a terra, já peguei a terra, trouxe aqui, mostra aqui. E aí galera, aqui é a minha terra lá que eu faço, olha. Eu vou estar usando ela, utilizando ela, tá? E vou estar mostrando para vocês no passo a passo. Segue aí, deixa o like, já volto com as mudas. E iniciando a nossa pequena hortinha, do passo a passo para vocês entenderem como é que a gente faz, tá bom? Já volto aí galera. Vamos mostrar como está e como vai ficar? Galera, é o seguinte, vou estar mostrando para vocês aqui o antes e o depois como que ela vai ficar. Esse pequeno espaço aqui que eu tenho aqui na nossa casa, para a gente fazer uma hortalicezinha. Filma aí, mano. E galera... Filma aqui. Tá? Depois eu mostro para vocês, galera. Aí galera, aí ó. É para mostrar um pouco para vocês esse pequeno espaço. A gente vai fazer uma hortalicezinha. E vou estar falando para vocês o que eu vou estar plantando aqui. Nesse período, né? Que nós estamos em mês de julho. É, no meio do mês de julho já, quase aproximando o mês de agosto. Que eu vou estar utilizando as plantas que eu vou estar usando aqui, tá bom? Já volto aí. Eu vou colocar mais terra aqui, né? Minha terra do bado. Não pode ter dó não. Tem que botar o trem para funcionar mesmo. Agora eu vou colocar a terra, vai subir mais. Consequentemente, o que ele produz? Produz uma alface maior, uma beterraba, cenoura, uma cebola de cabeça, um alho. A gente tem até um pé de alho aqui, vou mostrar para vocês, ó. Isso aqui é alho, galera, de cabeça. Por isso que eu cerquei aqui. Para mim não crescer as outras. Não está cortando eles sem querer. Porque às vezes a gente corta sem querer. Então eu cerquei aqui. Prontei mais alguma semente aqui dele. Então aqui vai nascer o alho. Isso aqui já é alho. Ficou um grandão, galera. Os cabelos foram assim, né mãe? Isso. Esse é o branco. O alho branco. Segue aí, galera. Já volto para você. Eu estou finalizando já, galera. De dar uma maciada nessa terra. Porque essa terra está dura. Faz tempo que não chove. Eu molho, às vezes, mas mesmo assim está dura. Preciso dar uma maciada nela para a talista produzir mais. Principalmente aquelas que dão batata, que é a cebola, a beterraba, que eu vou colocar friozinho aqui. Elas dão uma cabeça maior, né? A terra que dá coca, ela não é igual a água nessa terra, não. Eu estou acabando já. Olha aí, como é que já amassou. Ficou bom. Olha aí. Fica bem mais macio, ó. Galera, já amassei a terra. Olha para vocês verem. Ó. Ó. Tá bom assim. Já dava para plantar. Tranquilo. Mas eu quero mais, galera. Vou dar uma corrigida nessa terra. Faz tempo que eu não corrijo ela e já plantei bastante coira nela. Vamos manter a hortaliça saudável. O ano todo a terra tem que estar bem fértil. Para a terra estar fértil, não bota só o que está aqui. Porque essa aqui já é a terra minha. Está fértil. Mas eu preciso pôr mais, galera. Está aqui, ó. Vou buscar lá. Vou mostrar para vocês agora. Não precisa, mas eu vou pôr. Porque eu quero as minhas hortaliças bem saudáveis, galera. O que que eu faço? Faço aqui, ó. Tá bom, galera? Ó. Vou ter dó não. Deixa um pouco aqui. Vem aqui, ó. Já fica algum sisquinho. Eu tiro já. Isso é normal. Vou pôr um pouquinho aqui. Vou pôr um pouco. Não colapá essa. E aí galera Fica algum cisco Pedrinha? Vamos lá Como é que você espalha? Eu espalha assim 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 Agora o restante Eu espalha assim Eu espalha assim Eu espalha assim